Ah, bom gente, tá aqui o Vídeo, espectando mais um pouquinho do seu dia, e sim! Eu tô voltando aqui com o Wiseland, que deveria ter saído ontem, mas não rolou por causa de internet que tava uma porra. Eu tô gravando hoje aqui, e como de costume, não se preocupem, porque se eu atraso um vídeo, eu compenso no dia seguinte. E sim, vai ter vídeo no sábado também, porque aqui é nóis. É dia sábado, é dia de agenda normal de vídeo A gente tá compensando aqui agora Tamo junto, cuti cuti coração Mas vamos pro Iceland Por que gente? Porque o Setsuna acordou essa manhã Se sentindo tudo menos bem Mas viram, faz tempo aí Foi o que? Foi segunda-feira que tu Foi segunda-feira o caralho Eu acho que foi sábado que tu gravasse essa porra aí Que é que rolou mesmo no Iceland aí que eu não lembro Então O Setsuna descobriu o paradoxo da Rinne lá Aquela ilha dela, aquela história dela na ilha deserta lá com o outro Setsuna Tava furada Não foi cinco anos atrás porra nenhuma Foi dois meses atrás que ela voltou dessa porra Foi dois meses atrás que ela voltou Setsuna mandou a real ali pra Rinne Eu não sou esse Setsuna porra nenhuma Porque eu não tenho cicatriz na cabeça Tá ok? A Rinne ficou pistola E aparentemente eles terminaram A Rinne não queria nem ver mais o Setsuna pintado de ouro Mas aí o Setsuna falou Setsuna é o cara Eu sou teu escudo Porra Aí sim, então pode E agora eles foram dormir lá na casa da Sara Tipo Eu não Eu não Tô lembrado exatamente Por que a Rinne não quis Voltar pra mansão dela Mas ela decidiu Voltar com o Setsuna É... Pra ficar com a Sara Passar a noite lá na casa da Sara A Sara não curtiu muito Mas deixou E o Setsuna foi dormir no templo E as meninas ali na cabaninha, né? Mas vamos lá Quando eu acordei na manhã seguinte Eu me senti tudo menos bem Que que? Que que você acordou sentindo? Mesmo que eu estivesse aos poucos Voltando a consciência O meu corpo O meu corpo O meu corpo parecia pesado E eu não conseguia movê-lo Isso é tipo paralisia do sono Eu tenho certeza que era parcialmente Devido a dormir num chão duro de madeira Mas também havia um fator psicológico Eu tava dormindo num templo Na casa dos deuses Eu sou ateu, dá licença Mas o que mais me incomodava É, o que mais me incomodou Foi o calor Nani Era escaldante Três pontinhos Era como se eu tivesse Era como se eu tivesse sido assado Até a morte Três pontinhos Tá pegando fogo, bicho? E O que que era esse cheiro? Três pontinhos Me lembrou daquele cheiro Quando você abre uma lata de Uma lata de óleo de lâmpada Óleo de queimar Óleo de lâmpada Nani Eu me levantei Num salto Tá pegando fogo, bicho E eu me encontrei Num mar de chamas Mas por que? Eu tava completamente cercado O altar era o único lugar Ainda Que ainda não havia sido tocado Pela chama Ô porra, Sarah Quer se matar agora comigo? Eu havia inalado Alguma fumaça No momento que eu me levantei E ela me deixou tonto Eu disse a mim mesmo Pra me acalmar Tinha que ter um jeito De escapar Eu me agachei E Dei uma olhada Nos meus arredores Vai pra ter Pra tomar Tebaco Haviam duas opções Correr pelas chamas Até a porta da frente Ou Entrar mais no prédio Au Alguns pedaços De Madeira queimada De madeira que estavam queimando Caíram Queimando minhas costas Claro Tanto faz É só minhas costas Felizmente Eu era o único aqui dentro Então era fácil De achar Achar a minha resposta A entrada do templo Pare Do templo Do templo Parecia que iria Cair a qualquer momento Eu fechei os meus olhos Firmemente E comecei a correr Bom dia Setsuna-san Nani Bom dia Setsuna-san A Sara Para Ela para de varrer E anda até mim Carregando A vassoura De bambu Dela em uma mão Nani Você está todo suado Você teve um pesadelo Ou algo assim Eu me viro E olho para trás O templo Parece exatamente O mesmo De ontem Ah Foi tudo Só um sonho Eu olho para o meu corpo Mas não há marcas De queimado Em nenhuma Das minhas roupas É Na real É bem o oposto As minhas roupas Estão encharcadas De suor Beleza Por que você está De repente Tirando tua camisa Só pensei em pendurar Elas para secar Em algum lugar Não posso desvir Oh A visão Do corpo De um homem Brilhando Com suor É demais Para uma Jovem donzela Como você Aguentar Sara Vou mexer O peitinho Aqui A dança Do peitoral Apaixonado Aqui Como você Até parece Eu estou dizendo Que você é um Incômodo Ué A Sara Balança A vassoura dela De maneira Descuidada Tentando me acertar Me espantar Ai A vassoura Batendo Meu mamilo Tá esfregando Contra Meu mamilo Nani Ela parou De me atacar Setsuna-san O que aconteceu Com as suas costas As minhas costas É Eu Começo a me tocar E as pontas Dos meus dedos Tocam em algo estranho Ela meio que parece Com uma marca De queimadura Eu lembro que o Setsuna Já tinha essa parada Aí Tipo Nas costas Ele tinha uma Uma marca De queimadura Eu acho Que eu já tinha Mas Ela sempre foi Tão grande Assim Ah é Isso mesmo Eu Eu Me queimei Eu queimei As minhas costas No No sonho Que eu tive agora Foi uma porra De sonho Que tipo de sonho Foi É Eu não tenho certeza De como que Eu explico Mas Eu pensei Que o templo Tivesse pegando fogo Bicho Quando eu acordei Era um sonho Incrivelmente Vívido O cheiro De óleo De lamparina As chamas Se espalhando Na frente Dos meus olhos O calor Nas minhas costas Quando eu tento Lembrar Ele parece Mais uma memória Do que um sonho Foi mesmo Só um sonho? Depende do ponto de vista Sonhos São mais significantes Do que você pensa O corpo e a alma Eles são Dois lados Da mesma moeda Eu ouvi Que os processos Do corpo humano Podem ser influenciados Por meros pensamentos Ah é Eu sei Tipo Gravidez falsas E esse tipo De coisa Né Você tinha mesmo Que Dar um exemplo Tão vulgar De todo jeito Parece que a sua mente De algum jeito Tornou a queimadura Que você Que você recebeu No seu sonho Real Ah entendi Agora eu entendi Agora eu saquei Eu tenho poder De realizar Os meus sonhos Caramba Eu vou ser ambicioso Aqui Tá secando Pô Tomateu o cu A propósito Você podia Por favor Se apressar E colocar A sua camisa De volta Mas as coisas Tava ficando boa Agora A Rinne-san Deve estar Acordando em breve Ela Ela ficava Dizendo Setsuna Setsuna Enquanto dormia Que tal você Que tal você Ir e Dar uma olhada Nela Isso Realmente Ajudar Só Ver o meu rosto Corpo e alma São dois lados Da mesma moeda Ok Setsuna-san Ok Eu acho que você Parece muito mais Com o Setsuna Do que Ok You look a lot more Like Setsuna Than yesterday night Quando você Chega Ah tá Eu acho que você Parece muito mais Com o Setsuna Do que ontem A noite Quando você Chegou na minha Porta chorando Setsuna-san Três pontinhos Obrigado Sarah Eu paro Na frente Da porta Fecho Meus olhos E dou Uma respirada Funda Certo Eu tô pronto Estão Pronto Bom dia Shadaluka Dizerine Ela ainda tá dormindo Nani Ah Ela tá acordando Eu tô cheia Tem algo Existe alguma coisa Mais clichê É Que você pode dizer Enquanto dorme Ah bem Se ela tá tendo Um sonho bom Eu posso muito bem Deixar ela Deixar ela Cuchilar mais um pouco Me 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 De milho Noite passada Carne Me Da carne Eu entendo Como ela se sente Mas Isso é algo Pra se estar Implorando E Ela não disse Que ela preferia Peixe ontem Acho que Ela só Disse aquilo Pra Se colocar Numa luz Melhor Eu quero Shabu Shabu De porco Do Setsuna Nani Isso não é comida É o meu braço Nani A Rinne olha em volta Com uma expressão Meio distante Meio abobada Antes de concentrar O olhar dela em mim Bom dia Setsuna Bom dia Setsuna Agora Voltou a me chamar Do Setsuna Tipo Oi Droga Ela é tão fofa É É Isso aí Agora sim É isso aí Não Você não é o Setsuna Se vira É Eu retiro isso Ela não é nada fofa Essa porra dessa moleque Tá virando uma Tsundere Aqui Eu 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 Mas por que De novo Anda Vamos fazer de novo A parte que eu acordo Mas que porra Anda É a sua fala Primeiro A Rinne Deita Volta a se deitar É Se vira E fecha os olhos dela de novo É Bom dia Rinne Dessa vez Ela se senta imediatamente Bom dia Pra você Isso faz parecer que você tá flertando comigo Sabia Porque ela falou Anata Tipo Anata Ele pode Ele é Pode ser usado Ele é usado né Como você Mas é uma forma De dizer Você Muito comum Pra Pra casais Sabe Tipo Anata Pode ser Facilmente traduzido Como querido Também Sabe Flertando O que você quer dizer Isso é ridículo Tá flertando Pode parecer que você tá flertando comigo Eu tô flertando porra nenhuma Tá ok Se vira Ela ainda não quer olhar pra mim Três pontinhos Ridículo né Ela tá certa Eu certamente não posso imaginar Mas se a Rinne e eu ficar É Ficarmos nessa ilha Nós dois podemos eventualmente Nos apaixonarmos com alguém aqui E casar com eles E se eu tiver a opção De escolher a minha parceira Quando a hora chegar Então eu já sei A minha resposta Ei Rinne Que tal Vamos fazer de novo Take três Eu sei Você quer o Setsuna né Não importa quantas vezes A gente repita isso Você não vai ficar satisfeita Até eu for ele Até eu for o ser Até eu ser o Até eu ser ele né Até eu ser o Setsuna né A propósito Depois de eu ter te dado o bom dia Você disse que você queria o Shabo Shabo Enquanto dormia Não esqueça dessa parte Eu disse mesmo isso? É Um curso de duas horas de tudo que você puder comer Você disse Não pode ser Você tá mentindo Era tão óbvio assim Ah seu idiota Se vira Então Mais uma vez Eu sei que não vai levar a nada Mas eu posso pelo menos acreditar nisso Posso Não é né Não eu já tive o bastante Eu tô cansada É Como é que é? Mais uma vez O futuro não poderia Simplesmente vir pra mim Se eu continuasse Zoando Como eu sempre faço É Não poderia haver um futuro Em que a Rinne e eu somos família Certo Vamos pra casa então A gente não pode continuar incomodando a Sara pra sempre Eu estendo a minha mão pra Rinne Porém a Rinne não se move pra pegá-la Ei Como é que tá o tempo hoje? É O rosto dela Fica um pouco caído É o exato oposto da previsão de hoje Parece que vai ser outro dia Dia de sol brilhante Nesse caso eu vou ficar aqui Acreditar é o primeiro passo Mas eu ainda não sei qual é o próximo passo Nós só vamos fazer o que nós pudermos por enquanto Não se preocupe É Eu Eu vou ficar overcast Ok Eu vou ficar overcast Ah tá É Pera aí É verdade né Sempre teve uma tempestade Nas outras duas rotas Vai ter tempestade Pelo menos é pra ter uma tempestade Aqui também na rota da Rinne Sempre teve tempestade Não esquenta não É Ele vai tá nublado De tarde E vai ter uma grande tempestade Chama de sexto sentido Tá ok Porque em outras linhas do tempo Teve tempestade Então hoje também tem tempestade Você só tá inventando coisas do nada Coisas do nada de novo A previsão do tempo ontem não mencionou nada sobre tempestade Mas eu tenho certeza que os deuses vão fazer acontecer Se eles estiverem nos observando agora É Eu não tenho Eu não tenho nada pra sustentar essa hipótese Eu nem sequer sei se existem qualquer deuses Qualquer deuses Mas mesmo assim Entendi Você pode tá certo Tem que haver alguma coisa pra nós acreditarmos Algum lugar pra nós darmos o nosso próximo passo A Sara disse que a única pessoa capaz de entender os sentimentos da Rinne Era aquele que tivesse o nome Setsuna Ontem eu não tinha o direito de carregar esse nome Mas talvez eu consiga entender os sentimentos da Rinne hoje Ou pelo menos alguma fração deles Eu queria que o sol fosse embora Gotas de suor correm pela minha mandíbula E caem E caem nas placas de madeira Nas tábuas de madeira No chão de madeira No chão de tábuas Eu até esqueci o que foi que ele disse É o que rapaz Nas tábuas do chão Oh porra Eu apertei sem querer aqui Elas evaporam imediatamente Deixando Deixando pra trás Pequenas manchas salgadas Tá muito quente Porra Mas eu estou usando luvas de trabalho As placas de metal Que estiveram Que estiveram cozinhando no sol Estão quentes pra carai E não tem sombra por aqui Por que que eu tenho que consertar o teu telhado debaixo desse sol Que eu posso Você prometeu que você iria me pagar com seu corpo Eu ouço a voz da Sara vindo lá de baixo E foi você quem sugeriu que nós consertássemos o teto Setsuna-san Foi? Bem Eu disse Mas só porque é melhor do que fazer mais bonecas voodoo Setsuna Setsuna Tem cuidado Se esforça Pera aí Setsuna NANI Eu ouço a voz da Arine Vindo de algum lugar lá embaixo também Certo Hora do papai fazer isso aqui Pô E a Arine me chamou de Setsuna de novo Agora sim tá certa Não Espera Você não é o Setsuna Eu não acho que eu consigo fazer Setsuna se esforça Tem cuidado É agora que o papai vai resolver Não Você não é o Setsuna Ah eu não acho que eu consigo fazer Vamos almoçar quando você terminar Pra expressar a minha gratidão Eu vou deixar você comer o quanto de milho que você quiser Ah really? É o que é que foi? Nada não Vou fazer o meu melhor Eu pedi pra Arine-san fazer o almoço pra gente Então nós vamos ter algo pelo que esperar Eu não tava esperando que o teto fosse exatamente bem mantido né Mas tá bem pior do que eu pensei Tem ferrugem no lugar todo aqui Cheio de ferrugem Se eu não fizer isso aqui direito provavelmente vai vazar Bom trabalho Você gostaria de almoçar agora? É não não ainda não Eu quase tô terminando Mas eu fiquei sem pregos Você tem mais aí? Pregos de 15 centímetros vão servir? Eu tenho muito desse que eu uso pros meus voodoo aqui Voodoo é pra Jacu É provavelmente melhor se eu não perguntar pra você Porque você tem tantos deles né São ferramentas de troca É eu não perguntei E o que que você quis dizer com sua troca? Então né Bem se eu tivesse que explicar em uma palavra Eu diria que eu trocaria em sonhos Eu não acho que esses sejam os tipos de sonhos Que sacerdotisas deveriam tá vendendo Ok né Um set de faça você mesmo 5 mil ienes E 4 10 mil ienes Nós podemos cuidar de tudo É sério mesmo? Então Você Tem cliente? Ok né Algumas vezes O bastante pra cobrir os custos Do gerador pelo menos Mas que Mas que Garotinha Empreendedora de 16 anos né Cê já pensou em vender a água do teu banho não? Por 30 dólares? Eu conheço Um certo Como é? Eu conheço Um 7, 23 anos Quem poderia Aprender umas coisas com ela Você queimou o milho! A panela tá Tá fervendo demais Tá derrubando Ah! O milho tá todo queimado! Ela não consegue né Não consegue né Bem O melhor jeito de aprender é através de experiências É perfeitamente possível Se aprimorar em qualquer coisa que você seja ruim Com alguma prática Ele pode até mesmo se tornar a sua especialidade É importante não desistir quando você falha Só continue tentando e aprenda com seus erros É... Ele ajuda que... É... Como é? Helps that there is no... No one more É tá E ajuda que não haja... Que não haja ninguém mais persistente do que ela É... Talvez... A gente... Como é que é? Talvez a gente tenha sido feito para esse estilo de vida né Tipo... A gente não vai ganhar nenhuma experiência de vida Trancados naquela mansão de luxo o dia todo Eu iria preferir que você... You didn't entertain whatever it's you talking about Now... Entertain... Como é que é? É... Entreter se seja lá o que que você... É... Eu preferia que você não elaborasse se seja lá o que você está falando agora Acho que foi isso Eu vou te pagar com o meu corpo Você está querendo dizer isso em um... De jeito impróprio Não, não É... Do jeito mais sujo Não, obrigada Ah... Ela não tem senso de humor nem um pouco né Bom, eu acho que é melhor se você for para casa logo A Kwon-san... É... Deve estar preocupada A Kwon? Oh porra! Eu esqueci de contactar ela! Seja bem-vindo Hoje, eu me pedi a Junkai em Junkai A Kwon-san de Kwon-san Ok, a Sara legal Nem parece que tem problema Ah, não se preocupe Eu me encontrei com um... Com um policial na patrulha dele essa manhã Então eu disse pra ele pra dizer pra Kwon-san onde você está Oh, valeu! Desculpa aí Mas o fato permanece que você passou a noite aqui sem permissão né Então eu recomendaria que você fosse para casa o mais rápido possível Talvez ela vai me perdoar se eu realmente for com tudo e me prostrar do chão né Eu preciso me desculpar com a Karen também por estragar tudo depois de ela ter me dado todos aqueles conselhos Ah, o policial me disse que ela estava num encontro hoje O... um encontro? A Karen! Um encontro com o irmão dela né Ah, o Subaru está em casa hoje então eles estão saindo juntos Ah, é... é... ela realmente adora o irmão mais velho dela né Mas eu gostaria que ela ficasse um pouco mais... se tornasse um pouco mais independente A Sarah que está olhando pro céu Repentinamente fica parada onde está Eu sigo o olhar dela pro oceano Percebendo nuvens negras acima do horizonte Que definitivamente não estavam lá um momento atrás Vamos parar com a conversa e terminar as coisas aqui A voz dela ficou meio diferente Da... do tom calmo que ela estava usando antes Então né, eu também percebi Olha aí a chuva O céu que está ficando mais... mais escuro né É... nos cobre Não, nos cobre não Nos apressa a terminar os reparos do teto mais rápido que nós pudermos É... ele começa a chuviscar assim que a gente termina Olha aí a tempestade aí ó Quando nós almoçamos O chuvisco se tornou um chuvarel Tornou um chuvão da porra É... isso tá parecendo ruim A gente devia ter ido pra casa antes de ter começado a chover Bom, eu acho que vocês deveriam ir mesmo assim Antes tarde do que nunca É... ela quer matar um cachorro e a galinha dela aqui Deixa ela em paz Ela tá certa, Setsuna Ah... S... Isso é bom Você... Você... Man Ah, quer dizer Ela tá certa Você Eu quero dizer pra ela Pra simplesmente me chamar de Setsuna É... Eu quero dizer pra ela Pra só me chamar de Setsuna É... que é embaraçoso Desse jeito Mas eu seguro minha língua Se eu dissesse uma coisa dessas agora A gente só ia acabar repetindo a mesma discussão Ela parece razoavelmente bem agora Mas eu tenho certeza que ela mal está se... se segurando Se eu disser alguma coisa errada Ela vai... Então... Ela vai quebrar rapidinho Três pontinhos Alguma coisa sobre a reação das garotas Com a chuva me incomoda Especialmente a Sarah Ela teve agindo estranho Desde que ela percebeu aquelas nuvens no horizonte No começo Ela... They just looked like É... Sort of Big Cloud Certo Tá No começo Ela só parecia um... O tipo Grande E... Macia de... Macia de nuvens Que você vê quase todo dia no verão Você... Percebeu que ia chover? Ok né Sim Tinha esse cheiro no ar Ou talvez eu só soubesse por experiências passadas Mas... Eu acho que vai haver uma tempestade muito em breve Uma tempestade? Agora que ela menciona O vento começou a ficar mais forte Ok né Acontece... Todo ano nessa época É... Fica claro de manhã Mas então À tarde Uma grande tempestade vem É algo que Nós moradores aqui da ilha É... Passamos a esperar Entendi Isso explica porque que eu sou o único que não pôde dizer Então... Setsuna-san Quando foi que você percebeu que haveria uma tempestade? Ah então Teve aquela vez ali na tua rota Que rolou uma tempestade também Tu matasse um cachorro E a tua galinha aí A Maia Aí depois na Karen também Que a Karen tava... A gente tava procurando alguma coisa né A gente tava querendo... Achar alguma coisa Eu não sei o que que tava rolando Se a gente tava querendo falar com a Karen Ok? Mas eu não me lembro Mas rolou tempestade lá também E agora que a gente tá aqui nessa outra linha temporal A gente tem que obviamente esperar uma tempestade também Nesse meio aí né Pô... Isso aí pô NANI O pensamento de reparar o... De consertar o teto Nunca sequer ocorreu pra mim né E eu moro aqui Ah eu só percebi por acaso que tava tudo enferrujado Não dificulta as coisas pra mim não moleque Pensando nisso Hoje de manhã você mencionou que haveria uma tempestade também Ô moleque Essa Sarah vai me matar Ela é uma doente Pô Eu tenho certeza que... Que isso foi só um pensamento meu Três pontinhos Foi mesmo? Foi mesmo? Foi mesmo? Olha meu Essa viagem no tempo aí ô Setsuna Essa viagem no tempo aí da Sarah aí cozinhando a maia aí ô moleque Foi mesmo? Eu realmente não sabia Que haveria uma tempestade hoje Mãe, bom Hã? Hã? Ok né Ah bem Deixa isso pra lá Só vamos pra casa logo Quando a tempestade vier É... A estrada... A estrada no litoral vai ser perigosa A estrada lá na... Perto da praia né Eu realmente deveria... Deveria tomar a minha premonição como mera coincidência Será que eu sou um viajante do tempo aqui por... Pelos saves do jogo? É... Cê tá certa A gente não tem tempo pra discutir os detalhes né Discutir em detalhes Em maior parte Eu só tô tentando me convencer A Rinne e eu nos levantamos e começamos a ir pra fora É... Porém eu tenho certeza que nós dois estamos igualmente relutantes em sair Ah... Nós simultaneamente paramos onde estamos Aham... Fala aí Sara... Eu quero viagem no tempo porra Tem uma coisa que eu estive pensando desde a noite passada Eu tava com dúvidas sobre se eu... Se eu falava ou não Porque é bem absurdo mas... O som da chuva do outro lado da porta fica mais alto e mais alto A tempestade está a caminho O que vocês dois acreditam em destino? É... Eu fico sem palavras Com uma pergunta repentina da Sara Mas a Rinne responde antes de eu ter uma chance de abrir a minha boca Eu acredito Não há um traço de hesitação nas palavras dela E você Setsuna-san? Não há necessidade dela perguntar Eu acredito também Eu decidi acreditar na Rinne Eu... O destino... Eu acho que ele... Que ele todo se resume A uma grande... A um grande arranjo de coincidências Sinceramente eu também Ah é... Mas... Já que nós estamos lidando com um número infinito de possibilidades A probabilidade de certos eventos coincidindo é quase zero Então eu acredito que é meio que um milagre Quando eles acontecem mesmo assim Eu... Tomo um momento pra deixar as palavras da Sara afundarem em mim Coincidência e destino não são opostos polares O destino sobe, né Se ergue De uma rede de coincidências Algumas... Algumas delas podem até mesmo ser premeditadas Elas são dois lados da mesma moeda E a interpretação das pessoas de certos eventos Podem depender em qual perspectiva elas veem É... Sobre de qual perspectiva elas veem, né Elas veem Muitas vezes, Sara Vocês já se perguntaram Como a vida poderia parecer Se as circunstâncias tivessem sido diferentes Em certos pontos no tempo Então, eu já imaginei sim Tava imaginando um tempo que a gente se casava Mas possibilidade aí da gente se casar, pô Depois de eu ter salvado a tua vida Depois de tu ter me apunhalado mais 50... 50 e 30 vezes É... Depois da gente quase ter morrido no incêndio do templo Que você mesma começou Da gente de... Quer dizer De eu descobrir que a tua mãe tá viva E outra lá da Karen Da gente sequestrar ela Ser preso quase enrabado Muitas coisas, cara Muitas coisas podiam ter acontecido, né Algo tão simples como uma mudança na direção do vento Poderia facilmente ter trazido Um futuro completamente diferente Nós estamos falando sobre o efeito borboleta Em outras palavras A vida é como uma rede de caminhos que se dividem E algumas vezes As nossas próprias decisões Determinam que caminho Nós vamos seguir Eita, pô Peraí, calma aí Calma aí Calma aí A vida é uma rede de caminhos E algumas vezes Nossas próprias decisões Determinam É isso aí É isso aí, pô É isso aí Nós temos liberdade de escolha Talvez não sempre Mas Em encruzilhadas importantes na vida Nós definitivamente somos capazes de tomar nossas próprias decisões É claro que Algumas escolhas podem não influenciar Podem não influenciar em nada o futuro É isso aí, pô Porém Em muitos casos Elas influenciam Não há apenas um futuro aberto pra nós E E há tantos destinos possíveis Quanto há futuros Ok É o que é É Frase grande pra o pouco que ela falou Também pareceu pra mim, né Esses futuros diferentes Tem destinos diferentes pra todos nós Versões diferentes de nós mesmos Residem em cada É Pode haver uma versão de mim Que escolheu ficar na ilha E uma que escolheu sair Nessetsuna Uma versão de mim que ainda está viva E uma que está morta Uma que escolheu viver com a Rinne E Uma que escolheu outra pessoa Então, né Setsuna Um número infinito de Setsunas Espera um pouco Ok Continuem Me entretenham com essas suas Com suas teorias e conversas de viagem no tempo Me entretenham Me façam Me façam pensar E Imaginar teorias Me façam Eu gosto Quem poderia julgar Qual é o verdadeiro Se os outros eram falsos Qual versão de mim Pode fazer esse julgamento Talvez seja mais fácil Imaginar isso em termos de Universos paralelos Então, né Nesses universos paralelos Existem versões de nós Que fizeram escolhas diferentes Talvez haja um Setsuna Em algum lugar Cujos sonhos se tornaram verdade Se casar com a Sara Virar sacerdote do templo Ou fugir com a Karen Fugir com a Karen Ser preso Quase enrabado E depois se dar bem com ela Lá no continente E talvez Haja um Cujos sonhos Trouxeram ele A ruína Talvez Até mesmo um Que Tem encontrado Um sonho ainda maior Para perseguir Ou que não pôde Descobrir Quais eram os seus sonhos Para começo de conversa Eu entendo O que você está tentando dizer Mas qual é o ponto De sequer pensar nisso Eu não posso dizer Que eu não considerei É Que eu não considerei Mas Mas Poderia haver um futuro diferente Se eu tivesse Se eu fosse Uma versão diferente De mim mesmo Mas eu acho Que é normal Todo mundo Algumas vezes Imagina O que O que o eu ideal Deles Como O que o eu ideal Deles seriam Como seria o eu ideal Deles Que tipo de mundo Eles iriam viver E mesmo que esses Universos paralelos Existam Eles podem Eles podem muito bem Ser imaginários Porque 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 Eles podem muito bem Ser imaginários Porque É neste mundo Que nós vivemos Ok Nós podemos Admirar Ou Ter rancor De outros universos O quanto nós quisermos Mas Não vai ter Nenhuma influência No nosso Em outras palavras Não há ponto Em teorizar Sobre isso Se nós não podemos Obter esses mundos Para nós mesmos E ver eles Com nossos próprios olhos Eles podem muito bem Não existir Mas E se eles Pudessem Influenciar O nosso mundo A Sara Olha para mim Direto no olho Eu não posso Dizer Não Eu posso Eu posso Dizer Que ela não Está brincando Então né As nossas conversas Vem me dado As mais Estranhas A mais estranha Sensação Já faz um tempinho Setsuna Ninguém nunca Falou para ela Não Ninguém nunca Comentou Para ele Não Ela já não Tinha comentado O irmão Alguma coisa Do tipo Como foi Que você Sabia Sobre O relacionamento Próximo Da Karen Com o irmão Dela O Subaru Setsuna Sã Quando foi Que eu Soube Disso Mesmo A própria Karen Esteve Preocupada Com a dependência Dela Do irmão Do irmão Dela Mas eu Não posso Imaginar Ela Dizendo A você Sobre Isso Dizendo Para você Disso Setsuna Sã Logo Você De todas As pessoas O que Você quer Dizer Não Eu já Sei O que Ela quer Dizer Eu vou Ser direta Com isso A Karen Gosta De você Setsuna Sã Ela Se sente Desse Jeito Por você Já Há um Bom Tempo É Mesmo A Karen Estava Esperando Que eu Pudesse Levar Ela Para o Continente Já Que Já Que É lá Que ela Acredita Que eu É de lá Que ela Acredita Que eu Vim Mas agora Ela Simples Simplesmente Quer Que eu Esqueça Dos sonhos Infantis E ingênuos Dela É É É Por isso Que eu Acho Difícil De Acreditar Que Ela Iria Expor A Fraqueza Dela Para Você Setsuna Sã Para Ser Honesta É O Mesmo Comigo Quando Você Chegou Na ilha Eu Esperava Que Você Fosse Ser Capaz De Me Entender De Simpatizar Comigo Mas Você Já Sabe Disso Não É Eu Sei A Sara Estava Esperando Que Eu Estava Esperando Que Eu Realmente Viesse Do Futuro E Que Eu Seria Capaz De Afirmar O Destino Dela Porque Ela Queria Minha Ajuda Em Diverting Em Evitar Esse Destino Eu Acho Diverting Deixa Eu Checar Aqui Rapidinho Diverting Calma Aí É Tipo Ela Querendo Ajuda Em Evitar Esse Destino Mesmo Desviar Desse Destino No Caso É A Mesma Coisa Três Pontinhos Eu Senti Que As Duas Precisavam De Mim E Isso É O Que Me Deu Confiança Sentiu Mesmo Setsuna E Foi Essa Confiança Que Me Permitiu Tentar Persuadir Arine A Cair Na Real Ok Ok né Você Disse Que Você Passou Por Um Momento De 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 Ja Vu Antes Não Foi Ah Sim E Se Aquilo Fosse Na Verdade Uma Memória De Um Universo Paralelo Mas Você Disse Que Era Causada Pelo Cérebro Então Enquanto Ao Sonho Que Você Teve Essa Manhã Meu Sonho Como É Que Isso Se Relaciona Aqui E Se Incêndio No Templo Realmente Aconteceu Em Universo Paralelo É Isso Aí É Tá Meio Que Forçando A Barra Enquanto A Sua Previsão Da Tempestade E Como Você Sabia Que O Teto Se Eu Já Diz Como Você Sabia Que O Teto Precisava De Reparos E Que O Nome Maya Se Referia A Minha Galinha Não Tinham Dito Isso Da Aí Antes Não Lá No Oh Porra Lá No No Começo Do Jogo Nunca Ninguém Falou Isso Aí Não Eu Não Lembro Ela Tá Dizendo Que Eu Já Sabia Dessas Coisas Eta Porra Eu Sei Me Responda Isso Há Uma Marca Do Meu Corpo Você Sabe Onde É Que Ela Fica Eu Sei Eu Nunca Vi Como Eu Ia Saber Por favor Me Responda Me Deixe Responder Na sua Bunda Ele Tá Com 54 Minutos Aqui Vamos Zoar Aaaaaaah 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 Na tua Bunda Porra É É Na tua Bunda Os seus olhos Estavam Olhando Para Outro Lugar Aaaaaah Cala A boca Todos Os homens Gostam De peito Tem alguma Coisa Errada Com isso É Certo Então Eu Vou Tomar A sua Palavra Nisso Então A Sara Solta Um Grande Suspiro Antes De Continuar Bem Bem Você É Livre Para Acreditar No Que Você Quiser Eu Ainda Não Estou Totalmente Convencida Eu Mesma Não Estou Totalmente Convencida Na Verdade Mas Pelo Bem Dessa Conversa Vamos Assumir Que Universos Paralelos Existem A Chuva Lá Fora Continua Se Intensificando Eu Acho Que A Gente Não Pode Escapar Escapar Da Tempestade Nesse Ponto Então Eu Nunca Nem Vi Há Um Problema Óbvio Por Que Você Foi Capaz De Detectar A Presença Desses Universos Paralelos Setsuna San Certo É Isso Que Teve Me Incomodando Assumindo Que Universos Paralelos Existam Como Que Eu Sei O Que Tinha Acontecido Neles Né Universo Paralelos São Simplesmente Caminhos Não Tomados Normalmente Normalmente Nós Não É Nós Não Teríamos Como Aprender Sobre A Existência Deles Muito Menos Transmitir Informação Entre Eles Isso Mesmo Se Isso Fosse Possível Tenho Certeza Que Seria Causar Um Uma Grande Confusão Aqui Nesse Mundo Nós Podemos Assim Especular Como Nós Podemos Especular A Existência De Algum Tipo De Sistema De Que Overratching Calma Deixa Eu Ver Isso Aqui Ok É Um Sistema A Existência De Algum Tipo De Sistema Abrangente Para Preservar A Ordem Pelos Mundos Um Sistema Abrangente Porém Esse Sistema Tem Seus Limites Há Certas Circunstâncias Inesperadas Que Ele Não Pode Aguentar Eventos Que Ninguém Poderia Ter Previsto Em Outras Palavras Por Exemplos Paralelos Que Foram Criados Ao Mudar O Passado Se Se Você Fosse Viajar De Volta No Tempo E Mudar A História O Futuro Do Seu Mundo Seria Alterado Significativamente Criado Eu Não estou falando sobre pequenas mudanças que resultam de escolhas individuais ou coincidências enquanto essas possam criar novos ramos elas só iriam outra palavra que eu não conheço calma aí ok é ela só iriam cutucar esse mundo levemente é levemente para fora do curso quer dizer é algo em uma escala muito maior estou falando de algo numa escala muito maior normalmente universos paralelos é venha existir naturalmente se ramificando como uma grande árvore porém mudando mudar o passado desequilibra esse sistema eu ouvi que a história tem o poder de se corrigir em casos assim para pôr de forma simples ele força dois ramos separados a se imergirem em um de novo ok né o universo paralelo criado ao mudar o passado está sujeito a uma força que funciona para tentar corrigir a história a história é que funciona é que trabalha para tentar corrigir a história que um esforço de restaurar a história que era ok né isso em troca resulta em um isso resulta em uma misturada de informação entre mundos paralelos então né as experiências as as estranhas experiências que você teve setsuna-san devem ser um efeito colateral é do passado tendo sido mudado o que que a sara está tentando dizer que eu sou um viajante do tempo ela quer dizer que esse mundo o nosso mundo teve a sua história alterada quem poderia ter feito isso é quem alterou esse mundo e o que eles mudaram foi eu eu mexi nos saves eu fiz progressos eu salvei e carreguei arquivos de memória para mudar as ações e escolhas do setsuna é o que que eles mudaram espera um minuto isso ainda não parece certo é porque a mudança só está afetando a mim se isso aqui é a história tentando se corrigir é ela não deveria afetar outras pessoas também ou eu sou especial de algum jeito como se eu fosse um viajante do tempo o que tem de tão especial em mim então eu vou começar com a resposta para essa pergunta comece minha filha diga que eu viajei no tempo é porque foi você que originalmente mudou a história setsuna-san isso é ridículo como que eu podia ter feito isso aí você não disse que você era do futuro? história! balela! mas qual futuro? e por que que eu vim pra cá? eu não lembro de nada é... eu acho que foi só... tudo foi só uma desilusão minha ainda assim por que que eu acho que... por que que eu pensei que eu... que eu vim do futuro? você ouviu os rumores de pessoas sendo abduzidas nessa ilha? isso aí a gente ouviu sim! isso aí eu lembro! eu não acho que eles sejam só rumores tem alguém por aí que... é... eu não acho que sejam só rumores né tem alguém bem aqui que passou por isso em pessoa não, eu estou falando sobre muito mais tempo atrás ela quer dizer... três pontinhos Boryujima onde a bruxa era dita vagar é verdade o que foi que disse pra ele sobre... essa parada daí? isso tava lá no... essas paradas aí estavam lá na... no... no pré... na pré-entrada de rota? Boryujima? ou a gente descobriu isso daí com a Sara? onde as bruxa... a gente descobriu isso com a Sara, não foi? ou a gente descobriu isso daí? lá no capítulo... lá naquela parte quando o Setsuna tava na... na biblioteca pela primeira vez que ele viu... não, aquela dali era... ele encontrou aquele livro do pai da Rinne na rota da Sara, não foi? tipo, aquele livro que... que falava mais das coisas com mais detalhe e tal foi na rota da Sara mas Boryujima tipo, essa lenda eu tenho quase certeza que rolou quando ele tava mexendo na biblioteca antes de entrar nas rotas das meninas tá, né? eu tô surpresa que você saiba quem foi que te disse? umas crianças mencionaram quando eu acordei na praia é verdade, Boryujima falaram, né? tipo, mas não falaram nada de bruxa, não é... falaram mesmo? quando a silhueta negra de uma ilha aparecer no horizonte ela atrará o desastre a ilha... a ilha que não deveria existir é... isso daí eu tenho quase certeza que foi citado na rota da Sara eu tenho quase certeza, eu não lembro então, ao aparecer para nós ela leva alguma coisa que não é... alguma coisa que existe eu já ouvi isso antes é, eu sei! eu só tô tentando lembrar onde exatamente a Arine... é... agarra a minha camisa com força é, eu sei 5 anos atrás a Arine e o Setsuna é... foram levados para uma ilha desabitada enquanto a Arine retornou, né? o Setsuna não agora, que tipo de fenômeno pode causar... pode fazer uma ilha aparecer e desaparecer randomicamente? é impossível para uma ilha ficar se movendo por aí ela poderia ser uma... ela poderia ser uma ilhota tão pequena que ela normalmente fica submersa pelas marés? não a Arine disse que haviam árvores e até mesmo uma caverna nesse caso ela deve ser... ela deve ser bem grande então, né? NANI! que que foi isso? alguma coisa que eu vi no Universo Paralelo? ou talvez... e se houver uma perturbação no espaço-tempo entre essa ilha e Boryu-jima? eu já est... eu já estive em Boryu-jima? é... vamos conversar disso daí com a Arine aqui mesmo que não falou nada até agora 5 anos atrás em fevereiro de 94 a Arine e o Setsuna foram levados a Boryu-jima, né? tipo... é... foram parar em Boryu-jima na ilha na ilha eles encontraram um único barquinho que... um único bote, né? é... que só poderia... que só tinha lugar pra uma pessoa eu disse pra Sara sobre isso ontem sobre as memórias da Arine daquele incidente de 5 anos atrás o Setsuna entrou no barco e tentou voltar pra essa ilha pra pedir ajuda hã? mas no seu caminho ele foi pego nessa perturbação do espaço-tempo e quando ele acordou ele se encontrou aqui nessa ilha em julho de 1999 Nani ele imediatamente percebeu que ele havia viajado 5 anos no futuro não isso não tá certo a Arine... foi a Arine que voltou viva tipo... o Setsuna tinha um ferimento na cabeça Nani ele não tava ferido do que que ela tá falando? é... explica mesmo que o vídeo tá ficando longo mas eu quero ver... eu quero ver... é... por favor me escute eu vou explicar a história toda ele explicou a situação pros moradores da ilha e eles saíram em uma expedição pra procurar por Boryuji é... 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 já que... a vida da herdeira dos Oharas estava em jogo os moradores não tiveram escolha a não ser fazer isso eu imagino que eles continuaram sua busca por... por uns dois meses dois meses? e em agosto de 99 o Setsuna chegou em Boryuji ma de novo alcançou o Boryuji ma de novo alcançou o Boryuji ma de novo e meio desde... desde que os dois inicialmente foram... foram levados pra lá né? é... ele provavelmente não encontrou nada além de um velho esqueleto ressecado a Rinne o Setsuna estava cheio de arrependimentos por que que ele subiu no barco? por que que ele deixou a Rinne pra trás? se ele tivesse feito uma decisão diferente naquela hora o futuro... é... o futuro não teria... não teria sido do jeito que foi então ele se pergunta... é possível usar essa perturbação no espaço-tempo de novo pra voltar pro ano de 94? é... é... se funciona como um portal entre o... entre o presente e cinco anos atrás então... ele se pergunta se o futuro pode ser mudado ao mudar o passado e ele não está errado sobre isso e ele não está errado sobre isso então o presente que nós vivemos nesse mundo é... o presente que nós vivemos aí é... Então, nós já temos... a gente já conversou sobre as teorias que o jogo joga muito direto na cara da gente, sobre viagem do tempo ou não, né? Eu só vou acreditar nisso quando provas concretas e conclusivas disso forem apresentadas. Só palavra aqui não move nada aqui não, pô. De palavra eu já tive muita coisa nesse jogo. Não, não foi o Setsuna. Ei, Sara, eu vim aqui do futuro. O que eu fiz para salvar alguma coisa ou alguém? O que eu fiz depois de viajar de volta cinco anos no passado? Essa era a minha missão. Ah, você... A Sara desvia os olhos e engole suas palavras. Setsuna... Setsuna, opa! A Rinne, que ainda está segurando a minha camisa, aperta... tipo, aperta mais um pouco, né? Né, você lembra? Você lembra... Você lembra... Você lembra como eu salvei você em Boryu-jima quando você caiu na frente da caverna? Naquele momento... Setsuna já disse a minha palavra... Ele falou... Daí jobo, mãe! Daí jobo! Você sabe o que você disse naquele tempo, naquela vez? Setsuna já olhou para mim e sorriu feliz. E eu lembro dele dizendo... A Rinne, você tá bem? Setsuna... Setsuna já olhou para mim e sorriu feliz. Ele... É o Setsuna. Ele... Parecia que... Não tinha me visto naquela ilha antes. E... Quando eu vi ele... De... De... Na primeira vez, né? É... Alguma coisa tava estranha. O Setsuna disse que ele ia buscar ajuda e saiu correndo pra floresta. Tinha algo estranho nele. Era quase como se ele tivesse escondendo algo de mim. Sim... Talvez... Ei... Poderia ser... Nani? Eles eram diferentes? Setsunas diferentes? Hummm... O Setsuna que a Rinne... Encontrou, né? É... Quando acordou... E o Setsuna que havia caído... É... Eles eram... Duas pessoas diferentes? O Setsuna que a Rinne encontrou, né? É... E o Setsuna que havia caído... Nani? Eu acho que o Setsuna que ela viu primeiro... Foi... O que havia... É... Foi o que havia... The one who'd come back... She first met... Foi aquele... Que iria voltar do futuro. Foi aquele que iria voltar do futuro. Haviam dois Setsunas em Boryu-jima ao mesmo tempo? A perturbação no espaço-tempo... Não deve ter ligado aqueles dois pontos específicos juntos no tempo. O passado e o futuro... É... Minne-san que conhece a Kamikaku-sha... É... 5 anos e cerca de 3 meses. Ok, né? E quando o Setsuna viajou pro futuro... Ele... Avançou exatamente 5 anos e 3 meses. É... Esse é o... Isso é o quanto tempo faz... Que a Rinne-san... Como é que é? That's how long ago a Rinne-san was... É... Isso é o quanto tempo atrás... É... Isso é o quanto tempo atrás... Fez que a Rinne-san foi abduzida, né? Desapareceu... O futuro... O futuro... É... Mais ou menos... 5 meses e 5 meses... Mas quando ele voltou para o passado... Ele deve ter viajado de volta pelo menos 5 anos e 5 meses. Em outras palavras... Houve um curto período de tempo em que os dois Setsunas existiram na mesma linha do tempo. Eu não me importo com os detalhes... O Setsuna viajou de volta pro passado... Salvou a Rinne que havia... Ido parar na... 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 Praia de Boryojima... E então desapareceu de novo. Mas por que? O que que ele tava tentando... Fazer? Depois disso... A Rinne se encontrou com o Setsuna... Que havia... Machucado sua cabeça. E... O Setsuna do futuro... É... E o Setsuna do futuro... Não se mostrou para a Rinne de novo. Mas durante aquele momento... Haviam 3 pessoas em Boryojima. Eu vou pro espaço! Eu vou voltar pro passado! Ahhhh... Tá... Tá... Essa história vai render. I'm going back to the past... Tamo com uma hora e vinte de vídeo aqui Esse jogo tá me vendendo Viagem no tempo desde o começo dele E agora eu tô sentindo a parada aqui agora Agora tá meio difícil de correr Agora tá realmente difícil de correr Ó, não sei se o jogo vai ter paradoxos imaginários suficientes Pra explicar essa parada Com coisa do tipo A mãe da Sarah fingiu a morte Porra nenhuma Eu acho que vai acontecer a viagem no tempo Esse jogo tá me vendendo viagem no tempo Até agora não tive viagem no tempo E agora tá vindo uma teoria Plausível Comparado, tipo, se for levar em consideração Tudo, os flashbacks, tudo que o Setsuna teve ali Plausível, talvez, quem saiba Mas, se for levar desse tempo O Setsuna voltou no passado Tipo É... Paradoxo Minha cabeça Bom, gente A gente vai ficando por aqui com o Wiseland Eu quero mais Eu quero saber mais A Setsuna, onde é que fica essa marca que eu tenho no meu corpo Na tua bula A gente vai ficando por aqui com o Wiseland Sábado 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 Eu queria gravar o Wiseland no sábado também Mas eu vou ficar com o Sprung Eu quero adiantar o Sprung também Apesar do Wiseland estar sendo o carro-chefe aqui Eu queria Eu quero adiantar o Sprung também É isso aí Sábado, gente Eu volto com o Sprung Segunda-feira vai ter mais Wiseland Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui Com essas viagens no Tempo e Teorias Cambau Mas até lá Falou